Fala pessoal, tudo certo com vocês, tudo jóia, a gente vai jogar uma corrida no GTA Online hoje e vamos lá, vamos ver que bicho vai dar, nunca correndo essa pista aqui, Arterias da Cidade, é da Rockstar e duas voltas, beleza, parece que tá uma coisa super normal né, vamos embora então Bom, a gente vai escolher o nosso carro agora, vamos de quase que a gente tem, a vaca, centurno, verde claro e crel, crel neles, crel, crel neles Aposta em mim, eu não vou apostar em mim mesmo, porque eu não sei, vamos lá O que que é isso, eu estou em primeiro, é isso mesmo, ah moleque Dá pra lá essas patetas Nossa cara mano, os caras são chatos hein Nossa senhora hein Ai seus barbeiros, vamos embora Estava mó bem ali na frente Será que tá, eu nem vi se tava com vácuo, vamos ver se tava pra pegar um vácuo aqui hein Aê primeirão, ah moleque O cara é bom hein, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom Aê tarasqueira Passou esse safadinho Passou esse safadinho Eu uso sempre os, as paredes como suporte Suporte Vamo, 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 andando bem aqui hein Ai, merda Cacetola, miseráveis Saco, só tô atrás do fuleiro agora, acredita que esse banana fez isso Puta, já era Perdi Sempre assim No final sempre dá uma merda né, de se ferrar Droga Ia chegar em segundos se tivesse batido ali Caramba hein, que mancada Quarto lugar, fiquei só atrás desse mané aí Ai ai que mancada hein, mancada, muita vacilo É isso aí galera, nós vamos ficando por aqui Se vocês gostaram deixa um joinha, deixa um curtir Não esqueça de se inscrever no nosso canal, falou E é isso aí, falou galera, um abraço Tchau 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 Tchau